A reforma previdenciária gerou onda de protestos no país. Em Marília, também houve atos contra. Para entendermos o assunto, eu converso com o professor Jeter, que traz o tema aos alunos de direito. A reforma é necessária, mas a maioria das pessoas, inclusive os manifestantes, entendem que não deve ser da forma que está sendo feita. Primeiro ponto, a pessoa tem que trabalhar 49 anos para se aposentar. Ora, hoje uma pessoa começa a trabalhar com seus 22 a 25 anos, porque ele vai estudar primeiro. Vai se aposentar com 74 anos, impossível. Outra coisa, se não se está dando muita importância, há um ponto do projeto de emenda constitucional, que é o aumento da idade para a aposentadoria. Então, contra essas medidas é que está sendo feita essa manifestação. Thaís Pompe, para o Drops Unimar.